Ok, gente, voltamos aqui a esse especialíssimo programa que para vocês da TV Cidadã hoje leva o nome de PC News Especial. Por que PC News? PC News vai ser um jornal que nós vamos ter diariamente às 18 horas, um jornal da TV Cidadã, um jornal de uma hora, falando sobre todos os aspectos, que vai ser uma complementação de um outro que se chama de hora em hora. De hora em hora é que de hora em hora vai entrar um repórter para dar as últimas notícias em relação aos municípios, ao trabalho do tribunal, ao projeto, ao trabalho de vocês, da Ciência e Tecnologia, do Governo do Estado de um modo geral. Ali vocês vão ter um noticiário diário que culmina com um jornal chamado PC News. Em homenagem a esse jornal que a gente espera inaugurar em breve, é que demos um nome especial para esse programa de hoje, de PC News Especial. Ok? Bom, Sônia, você estava com a palavra, vamos lá. Você tinha me perguntado sobre a integração e atender as necessidades da sociedade em relação à tecnologia. E eu estava falando do polo. Exatamente. Hoje a gente tem o polo de tecnologia da informação, comunicação e serviços em construção no bairro do Jaraguá, um bairro histórico. E a gente está com quase 80% da obra concluída já. E o polo vai funcionar como um ponto de encontro de negócios mesmo. É você ter alguém que está fazendo, digamos assim, o produto, você vai ter lá outra empresa que vai demandar um serviço. Você tem, de repente, uma indústria que não está exatamente dentro do polo, mas está aí na região do Jaraguá e pode demandar daquele ambiente também. Então, esse é um projeto que foi pensado para atender o setor de tecnologia. É um projeto que já tem muita história aí. Então, é um ambiente de negócio onde você vai agregar aqueles três pilares que eu falei antes. Você vai envolver aí o setor privado, o setor produtivo, as universidades, os institutos de pesquisa. Porque, assim, a inovação e a tecnologia acontece justamente dessa interação entre ciência, entre pesquisa, experimentação. E disso você precisa de estar envolvido com o ensino e pesquisa, que é o papel dos institutos de pesquisa, da universidade. Então, o polo é o projeto hoje que é um dos projetos mais estratégicos do governo do Estado. Então, a gente tem uma expectativa muito grande. Sinceramente, aí vou falar português, claro. Ele realmente, o governo Renan Filho, que eu admiro demais pela, eu já disse isso, é um jovem altamente equilibrado, está mostrando que é equilibrado, não tem procuração dele, não tem nada a ver. Mas ele está fazendo realmente as coisas no Estado acontecerem. O polo tecnológico já tem anos querendo acontecer e não acontece. E o Nama sabe disso e vai falar sobre isso também. Então, agora eu acho que vai. Agora vai. Hoje a gente vive uma situação que a gente tem uma proteção de gasto público muito grande. Isso é Brasil inteiro, não é só Alagoas. E hoje a gente luta para que o governo do Estado, o próprio governador Renan, ele está lutando para manter o recurso e a gente continuar a abrir o polo como tem sido feito. E, claro, a gente trabalhar para que empresas utilizem aquele espaço, os institutos de pesquisa. Exatamente, exatamente. Essas startups, lava-se o ambiente para negócios inovadores, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Com certeza. E eu acho que é isso que faz acontecer. É a união do Estado com a iniciativa privada, as cabeças pensantes. A gente está em volta de uma mesa discutindo o assunto que pertence a Raquel, discutindo o que pertence ao secretário de Ciência e Tecnologia e por aí vai. Deu, mano? Chegou a hora de você deitar a palação por conta do polo tecnológico. Eu, na verdade, Geraldo, vou tentar integrar o que o Rafael falou, o que o Jorge falou, e atrelado à questão do polo tecnologia. Eu não sei se você sabe, mas uma das palavras da moda no mundo de tecnologia hoje se chama Internet das Coisas e Cidades Inteligentes. A Cidade Inteligente é um conceito em que a tecnologia fortemente atua nos serviços e produtos e ações de cada uma das administrações das cidades. Tanto que algumas cidades, inclusive, estão disputando para saber quem se torna a cidade mais inteligente. E aí, ao mesmo tempo que o Rafael fala que nós temos um imenso nível de pessoas que não têm o mínimo de educação básica, nós temos, por exemplo, uma instituição, uma Endeavor, que diz que Maceió tem o maior potencial inovador do país. Potencial. Exatamente. A gente quer ver o potencial se transformar em realidade. Então, imagina, se você junta esse potencial, que vem sendo demonstrado, e ao mesmo tempo, a gente até, quando eu falo, a gente, o setor, a gente enxerga muito e a gente coloca que talvez uma das nossas áreas de atuação como polo de tecnologia seja exatamente esse ponto. A Internet das Coisas e as Cidades Inteligentes, elas estão muito interligadas. Porque se você olhar na prática, a maioria dos projetos, por exemplo, dos inovadores de startups de Alagoas, são projetos ligados, de alguma forma, a Cidades Inteligentes. Isso. Tanto que, por exemplo, a Hand Talk acaba de ser contratada dentro do programa de Cidades Inteligentes na cidade de São Paulo, como um dos elementos dessa integração de Cidades Inteligentes. Posso abrir um parênteses para informar que o nosso site, o site do Tribunal de Contas, tem o Hand Talk, que foi o primeiro Tribunal de Contas do Brasil a ter o Hand Talk. Então, que importantíssimo, porque é uma coisa que pouca gente sabe. O Hand Talk não é só para quem não ouve, não. Porque quem não ouve não consegue ler direito. Aí o Hand Talk traduz. É isso. Então, a gente entende que uma das vertentes de atuação do Paulo de Tecnologia pode ser exatamente o negócio das Cidades Inteligentes. E Alagoas, ela pode se beneficiar muito dessa ação. Porque nós temos um potencial muito grande de coisas a serem implementadas. E a gente costuma dizer o seguinte. Se der certo em Alagoas, pode ter certeza que vai dar certo em qualquer dúvida, não. Então, o Paulo de Tecnologia, ele passa a ser um programa efetivamente estruturante. Não só do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico dentro dos serviços do governo em relação com o cidadão. E não é só isso. É através também da efetividade que ele pode trazer ao serviço público. Eu vou dar um exemplo para você. Através, por exemplo, de serviços de análise e de inteligência de negócios. A gente tem cases em outros estados, por exemplo, em que, por exemplo, o Distrito Federal conseguiu somente com inteligência de negócio aumentar em um ano a arrecadação em 30% sem aumentar um real de imposto. Somente com BI, inteligência de negócio. A Secretaria da Fazenda, inclusive, está fazendo um trabalho agora nesse sentido. Os tribunais de contas. Ou seja, então você consegue, não só com a tecnologia, trazer um melhor serviço para o cidadão, mas tornar o serviço público muito mais eficiente. Quando você fala cidade inteligente, evidentemente que você está incluindo tudo. Inclusive o serviço público. O serviço público é o transporte e o cidadão até poder interagir com o Estado. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta ao Rafael Alcântara, que é o Procurador-Geral do MP de Contas, do nosso Terminal de Contas do Estado de Alagoas. Qual é o seu sonho, enquanto Procurador-Geral do Ministério Público? Meu sonho é ser útil e poder contribuir para o desenvolvimento do Estado e do povo alagoano. E, na verdade, é ele que me sustenta. Então, a gente tem que ter em mira melhorar a qualidade de vida do cidadão alagoano. E, fazendo um apanhado de tudo que foi falado aqui, eu vejo que há um consenso da necessidade de integração e da... E, quando fala em integração, também fala-se responsabilidade solidária de todos os agentes. É bom quando a gente vê que a questão não é se preocupar e empurrar responsabilidade para a União, para o Estado, para o município, ou para o Ministério Público, ou para o Tribunal de Contas, mas todos assumirem essa responsabilidade. O prefeito fez uma observação aqui muito pertinente e diz respeito à ciência e tecnologia, que tem tudo a ver com a internet, que a internet hoje, no nosso país, é promovida majoritariamente por empresas de telecomunicação. Telecomunicação é um serviço de responsabilidade da União. Então, a gente tem o Ministério de Ciência e Tecnologia e a gente tem a Anatel, que fiscaliza. E o fato trazido pelo prefeito realmente é grave. A gente tem esse recurso disponível e, ao que parece, não é utilizado. E aí eu faço uma proposição para que os municípios se unem através da sua Confederação Nacional e provoque o Tribunal de Contas da União, que é o órgão responsável por fiscalizar e fazer determinações à União nas áreas de competência dela. Seria uma ideia levar para o Tribunal de Contas da União iniciar uma fiscalização para saber por que esses recursos não estão sendo alocados, porque realmente estão fazendo falta na ponta, na fase estrutural. Inventou para o acesso, quase para cima. Com certeza, muito bom. Com certeza. E no que diz respeito ao potencial do povo alagoano, isso é surpreendente. Eu desconhecia o dado trazido aqui, mas ele já está demonstrado no exemplo que eu falei. Apesar do gargalo, a gente tem empresas que conquistaram esses prêmios. Então, o povo alagoano é um povo criativo e que tem um potencial extraordinário. Ele só precisa ser eliminado desses gargalos. E quando eu apontei o gargalo da educação, eu coloco aí a responsabilidade de todos os entes, União, Estados e Municípios. Mas o Ministério Público de Contas, ele tem um âmbito de atuação de competência que diz respeito apenas estados e municípios. E a gente tem duas atuações fortes e que eu considero as mais importantes hoje do nosso MP de Contas, que diz respeito à educação municipal e à educação estadual, visando alavancar o nível de qualidade da nossa educação básica, principalmente, em reverter esses índices. A primeira diz respeito ao recurso do precatório do Fundef, que estão aportando nos municípios alagoanos, com razão, conquistado um direito judicialmente, um recurso que a União deixou de pagar no passado. E estão chegando precatórios milionários para complementação do antigo Fundef, que hoje é Fundeb. Esse recurso, a gente defende, deve ser aplicado exclusivamente na manutenção e desenvolvimento do ensino básico. Perfeito. E aí a gente pediria a colaboração da AMA. E estamos também discutindo, ainda é uma questão que não tem consenso no tribunal, está para ser discutida, se esses recursos milionários são 440 milhões, mas serão mais, porque só quatro municípios estão recebendo, podemos ter um salto de qualidade enorme na educação no ensino básico. E no ensino médio, que é de responsabilidade do Estado, a gente tem uma recomendação, junto com o Ministério Público Estadual e Federal, fizemos uma recomendação conjunta ao governador do Estado, ao Renan Filho, para que implemente o tanto antes. A gente pede imediatamente a implementação do gasto mínimo para a educação. Hoje, o Estado de Alagoas não gasta o mínimo exigido pela Constituição, que é 25% da sua receita de imposto que tem que ser aplicada para a educação. E não é à toa que ele tem a pior nota do INDEP, por causa disso. É uma recomendação que a gente está trabalhando, é um problema que não é bom ressaltar, não é só do atual governo, é um problema histórico. Ele foi verificado já há vários anos, de várias gestões, e a gente está tentando reverter isso nesse momento. Então, essas são as duas principais ações do Ministério Público de Contas para a gente eliminar ou mitigar, reduzir esse gargalho. Esse assunto que você traz, isso é assunto para um programa, que realmente é. Obrigado por ter vindo, por ter estado nesse programa, que eu particularmente, não sei se estou fazendo mal ou não, mas considero histórico. porque finalmente é a primeira discussão pública que nós fazemos das ações do Tribunal de Contas, dessa união com a AMA e com a tecnologia, na nossa tão lutada TV Cidadã que está chegando. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Geraldo. Muito obrigado. Eu quero ver você também. Muito obrigado. Infelizmente, nós estamos chegando ao final. Muito obrigado. Você quer deixar alguma mensagem? Não é, Geraldo. Sempre é um prazer estar aqui discutindo. Eu acho que todas as discussões que você traz nos seus programas são discussões que acrescentam e trazem boas ideias para o melhor desenvolvimento do estado de Alagoas. E eu acho que o estado de Alagoas, para que ele efetivamente possa se desenvolver, isso tem que ser construído em casa, através dos alagoanos, com as ações, como essas foram discutidas aqui, para que a gente possa construir um estado melhor cada vez mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu querido, que acho que você que foi mentor desse programa, e normalmente o mentor do programa fala menos, porque, lamentavelmente, ele chama convidados excelentes, aí os convidados falam mais do que ele. Mas todo mundo, eu aprendo com eles. Mas você sabe que você tem todos os espaços do mundo comigo, né? Eu só queria uma coisa, que não terminasse aqui. Que tivéssemos várias reuniões, a Secretaria de Tecnologia, no ITEC, na AMA, no Governo do Estado, para que não terminasse aqui, no Tribunal de Contes, porque não é um tema importante, não é o maior tema que nós temos que fazer agora. Até porque o povo vai cobrar. Marcamos uma agenda, então. A gente não vai ter a cara do povo. É, marcamos uma agenda e vamos fazer funcionar isso, né? Ok, obrigado por ter... Obrigado a você. Funcionar do jeito que funcionou. Meu caro Pablo Viana, Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Que coisa boa ter você aqui. Você já está convidado para a gente fazer um bate-papo, que é o outro programa lá, que nós temos lá, na TV Mar. Nós vamos conversar, tete a tete, sobre os assuntos todos aqui. Perfeitamente. Obrigado por ter vindo. Um momento como esse, assim, já falou os demais convidados, são momentos desses que constroem as coisas. E eu acho que a opinião pública, né, assim, o cidadão que está assistindo esse programa, ele deve realmente opinar sobre se o trabalho que a gente está fazendo realmente está agradando, se estamos no caminho certo. Porque gestor público nenhum vai ficar satisfeito em investir tanto recurso público em um projeto, se não for para agradar realmente a sociedade. Então, nós estamos realmente com os ouvidos abertos, todas as canais, redes sociais estão abertos para poder, a cidadão opinar. E, por falar em polo e tecnologia, que a Sônia falou, dia 15 de junho vai haver um fórum em que nós convidamos toda a sociedade, academia, mercado, investidor, governo, todo mundo lá dentro do centro de convenções, para que a gente coloque na mesa tudo que já existe definido em relação ao funcionamento do polo e o que está faltando para que a gente consiga, no dia de inauguração do prédio, também começar a operar de forma digital. Vamos mandar cobrir. Vamos lá. Uma promessa nossa. A TV vai cobrir. Tá bom? Tá bom. Ok, obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Bem, meu querido amigo prefeito Jorge Dantas, eu gosto muito de você, você sabe disso há muitos anos. Secretário de Agricultura bom, prefeito bom, vai e volta. Presidente da AMA, vice-presidente da AMA, agora licenciado e faz o PPC. E aí, o que você deixa de mensagem para essa turma que quer ajudar vocês, prefeitos, e outras entidades? Primeiro eu quero agradecer ao CASH, que foi muito incisivo no convite, e a gente, quando recebe convite incisivo do Tribunal de Contas, a sensibilidade fica a flor da terra. E aí, hoje é o encerramento da festa do Padroeiro, na minha cidade, eu saio daqui correndo para a outra autoridade lá, que é o Padre, para poder estar lá presente. Mas é muito bom a gente estar aqui com pessoas que têm tudo a ver, na verdade, com o desenvolvimento do Estado, e eu fico muito satisfeito de poder participar disso, como cidadão, como secretário, como prefeito, ou seja lá como for. Ainda mais assim, Santado, eu sou da área de tecnologia, sou do professor Daufal, exatamente como secretário, estou me aposentando, mas ainda sou. E tenho muita satisfação de poder, às vezes, nem sempre no município a gente encontra pessoas que a gente possa trocar isso. Ainda mais com o Tribunal de Contas, que vive um momento histórico no Brasil. Afinal de contas, a Presidenta da República foi afastada por um parecer do Tribunal de Contas da União. Graças a Deus, aconteceu. E com os prefeitos é comum acontecer. Agora, com a Presidenta e o Governador, é extremamente errado. Os prefeitos normalmente acontecem. Mas ainda mais com a postura que a gente vê, que é uma postura de cooperação. Não adianta a gente só querer cobrar, porque, na verdade, a gente também precisa entender que temos que dar também a nossa colaboração para um Estado tão necessitado. Doutor Rafael, eu fico muito satisfeito de ver que o seu sonho é o desenvolvimento do Estado. Pelo seu sotaque, deu para perceber que você não é alagoano. Então, fico muito satisfeito de saber que foi bem recebido em Alagoas e que quer o nosso desenvolvimento. Eu tenho muito respeito pelo Ministério Público, porque a minha vida toda eu convivi com um promotor de justiça dentro de casa. O meu pai é promotor aposentado e tenho muito respeito, mas fico muito satisfeito. Antigamente, não era essa a visão do Ministério Público. Era uma visão muito mais, digamos, muito mais punitiva, muito mais de encarar. Então, fico satisfeito. Muito o Estado, já sei disso, conheço o governador Herman Filho. Tenho certeza de que transformaremos em realidade. O Estado é o grande fomentador do que a gente aqui está conversando. Sem o Estado, as coisas não acontecem. Mas o melhor mesmo é reencontrar com você, já que há um tempo que a gente não se via. E nessa mesa aqui, gostosa, você. Muito obrigado pelo convite. Estarei à disposição todo e qualquer momento. Obrigado. Obrigado a você. Bom, agora é o seguinte, vou terminar com as duas mulheres que estão nessa mesa. Mas não sem antes dizer o seguinte, que está acontecendo realmente um problema muito sério desse país em relação a essa questão das mulheres, da violência contra a mulher. E isso é uma coisa absolutamente inadmissível, onde, na nossa opinião, todas as entidades, todas as instituições públicas ou não, devem se manifestar, devem estar presentes, devem dizer não, não. Até porque nós temos que nos lembrar, e eu sempre lembro isso respeitosamente, que 51% da nossa população é delas, é feita por elas, é composta por elas. Eu sempre digo que, quando dizia assim, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, eu acho que é ao lado. Tem que ser ao lado. E se bobear, fique atrás, porque lá na frente vai, e vai muito bem. Sônia, obrigado por ter vindo. O que você tem a dizer? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Foi um prazer muito grande, quero dizer que eu aprendi muito com vocês hoje. E dizer assim, meu recado, eu acho que é mais para, aproveitando essa questão da integração, dos projetos que a gente falou, dar um recado mais para os empreendedores, os aspirantes a empreendedores, já que eu lido diariamente com o especial, dizer assim, que perseguem os sonhos de vocês, que assim como falado aqui, a gente tem um potencial muito grande a ser desenvolvido no Estado, e a gente precisa correr atrás disso. Um recado sobre a questão da violência contra as mulheres também. Eu acho que é uma questão que a gente não pode fechar os olhos, apesar de acharmos que evoluímos, nos parece que não evoluímos tanto assim, porque a gente já assiste a coisas que a gente talvez não deve existir mais na sociedade atual, e parar de culpar quem realmente é vítima. A gente tem que educar para que não hajam agressores, e não achar que quem foi agredido é que realmente procurou agressão. Obrigado, Sônia. Obrigado por ter vindo. Então, Raquel, e aí eu termino esse programa com você, mulher, mulher que está representando muito bem o Tribunal de Contas lá no plenário. Eu vejo, e como vejo, fala bem, discute os assuntos assim com uma facilidade extrema, e sobretudo com o pé no chão, com base. Isso é muito gostoso e muito bom da gente ver. Então, eu quero ver se, pelo menos nesse primeiro programa agora, você seja a nossa musa, no que diz respeito, sobretudo no que diz respeito ao assunto que eu acabei de colocar. Mulher tem competência, tem sabedoria, e sabe ser como você é. A sua mensagem, obrigado por ter vindo. Primeiro, deixa eu agradecer também o convite, fico muito feliz em estar participando desses primeiros programas. Acho que aqui nós só começamos as discussões. Com certeza. Os interesses, eles são de todos os envolvidos. A gente começa a discussão aqui, mas a gente leva ela para casa, para o trabalho, no intuito de buscar as soluções. E o Tribunal de Contas, eu tenho certeza que está de portas abertas, para que no que puder fazer, no que puder ajudar, ajudar os gestores, ou atuar em parceria com os órgãos, quando necessário. E com relação às mulheres, eu acho que competência e respeito, eu acho que não tem sexo, eu acho que o respeito... Não tem, não. O respeito, ele tem que ser ao homem e à mulher. Eu não acho nem que tem que se buscar esse respeito diferenciado pelas mulheres, porque eu acho que não tem que haver distinção, homem e mulher, quando se trata de respeito. Claro. Então, eu acho que a discussão, ela vai muito além de focar na mulher em si. Eu acho que é de enxergar a todos como seres humanos. Ok. E aí a competência e o respeito e a capacidade, eu acho que ela ultrapassa todas essas questões. Então, com isso, eu agradeço profundamente a presença de vocês nesse programa duplo, para quem está assistindo à TV Cidadã, TC News, TC News Especial. Muito obrigado por terem estado conosco e vou terminar, como eu sempre termino, os meus programas. Eu espero vocês no próximo encontro, ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, os nossos encontros estão marcados. E isso que eu acabei de dizer, vale também para você, da TV Mar. Obrigado, gente. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri